Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Hoje com uma ilustre visita, ela está sem voz gente, ela falou demais, gritou demais, cantou demais e deu nisso Amanhã essa voz vai estar boa, se Deus quiser Estamos indo gravar um vídeo que faz tempo que eu não gravo, mas vocês estão me pedindo muito O que os americanos jogam no lixo das ruas aqui de Orlando Gente, não é lixo, lixo de comida, lixo sujo, não, lixo de banheiro, né amiga? Não É móveis, móveis, cadeiras, bicicletas, colchões, enfim, não sei se estamos saindo de casa agora, vamos ver se a gente vai dar sorte hoje Ah, eu estava brincando de um brinquedo, coloca aquela imagem lá amiga Que eu caí no negócio, muito legal, um brinquedo que eles acharam no lixo gente, literalmente, muito legal É tipo, é um triciclo, mas você fica com a bunda encostada quase no chão, é uma coisa incrível Muito legal Vou colocar aqui pra vocês verem, olha aí Cara, ele está no lixo, é incrível Isso aí Roda aí Bruno, meu editor vai rodar o vídeo aí pra vocês Agora o Leandro, gente, o professor, o professor, esse é o professor Ai, ai meu Deus Você está bem? Você está bem? Estou bem, está rápido Estou vindo para o lado errado Hoje a Crisa vai tentar gente, vamos ver se ela consegue Ai, ali Esse trem verde, você põe para frente e para trás, vai Força Espera aí Isso aí é o volante É o volante Volante devagar Não empurra ela por ali Mãe, eu não sei dividir o negócio Ô mãe, estou que mandou empurrar ela para eu pegar impulso, mulher Vai, vai Agora entendi Vai, vai Não acredito, gente Fábio Lopes vai tentar Vai, gente Agora a gente já está Ai, que delícia Fábio Lopes 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 Vou estacionar Vai, sobe, sobe, sobe Deu show, deu show, amiga Viram, gente, o vídeo? A Crisa aprendendo a andar no trem ali Quase caiu um tomo Foi uma loucura Então, aquele ali foi achado no lixo, gente Eles jogam coisas boas Mas eu vou explicar por quê O americano é muito consumista E também aqui as coisas não tem muita reforma Então a bicicleta for um pneu Em vez deles arrumar, jogam fora e compra outro Gente, diferente do pneu daquele negócio Diferente Ele é pequenininho, né? E parece duro É, ele é duro É verdade, ele não fura o pneu Aquele ali, eu acho que simplesmente a criança cresceu E eles não tinham mais com quem brincar E jogaram fora É, não precisa mais Ou mudaram, sei lá, né? É Aqui é muito comum achar lixo bom no lixo Mas legal É, vamos Então, bora Bora Olha, gente Cris, já deu sorte Já na primeira entradinha Já tem um lixo ali, amiga Que demais Vamos ver o que que é Ixi Vai tá tudo lascado, amiga Nossa Ixi, essa tá feia coisa Deixa eu ver Grava aí pra mim, gente Nossa Não precisa descer Mas só grava ali pra eles Tá feia coisa demais É, é um lixo mesmo Enferrujada Toda gordurenta Nunca vi uma churrasqueira nessa situação Imagina e tem antropó... A carinha essa aqui deve tá Nossa, não, gente Não, esse lixo sem chance Nossa Vamos procurar outro melhor Aham Tomara que a gente ache, né? Vamos lá Vamos ver, né? Vamos ver Gente, tem mais uma aqui É uma cadeira de escritório A Gé vai pegar o celular, gente Que eu tô dirigindo E ela vai lá mostrar pra vocês Se tiver bem boa Eu vou levar embora Sim, daqui eu já tô vendo Que tá ali nessa cadeira A amiga de costas Assim, ó De costas Ela tá muito bonita Se ela tiver limpinha Novinha, eu levo Ó, então a casinha de passarinho Ali na Rébora Que fofo Eu achei muito diferente Essa rua, amiga Muito Mas aqui atrás Vamos lá Gente, a Gé Ela mora no norte Ela mora lá onde tem neve Ela mora em outro lugar Então aqui a construção é diferente As casas são diferentes E ela tá amando E outra coisa Se inscreve no canal da Gé É Gê Crisa Tá bom? Vamos lá Obrigada, Ana Vamos lá ver a cadeira Nossa, filha, bonita É veludo aqui, ó Olha Não é veludo, não É madeira Madeira Amiga, tá bonita, amiga O que foi? Peraí Vinha Tá muito bonita essa cadeira Tá chique demais Eu levaria pra minha casa Gente, vocês não gostaram? Ó, só dá uma limpadinha Aqui, ó Ô Mas se ela for de pano E tiver suja Tá um pouquinho Mas amiga, dá pra limpar, ó Só tem isso, mochinha E também pra você Sei lá quem sentou aí, né Dá pra você é Vou no meu esquipante Ó lá, vai colocar Ai, tá linda, amiga Isso mesmo Eu levaria Eu levaria Vai, amiga, vai Tá pesada? É pesada? Não Vamos lá, gente Olha que maravilhosa a cadeira Tô passada, amiga Tá linda Ô, gente Ô, lixo produtivo Olha aqui, tá um pouquinho Mochadinho aqui, ó Segura ela Tô segurando Ai, olha Que cadeira mais moderna, amiga Vai ficar linda na sua casa nova? No escritório, gente Olha, é de madeira Ela é muito chique Olha, gente É madeira Olha aqui, ela abre No way Dá pra você lavar Será que é? Abri Tem um zíper, né? Mas aonde que tá? É um zíper? Mas não tem ponta pra abrir Ai Gente, eu vou dar um jeito Mas, amiga, dá pra você comprar aqueles negocinhos Ou no Home Depot Pega ele Você suga com água, sabe? Sabão Sim, mas ela tá muito boa Eu posso lavar na piscina Num dia de sol quente Coloco lá Lago com a torneira Assim, deixa o dia inteiro lá Tô passada Vou dar um vídeo, gente Lavando a cadeira E deixando ela novinha Amiga, tem uma etiqueta ali Dá pra você olhar a marca dela E pesquisar o preço também Vamos fazer isso nesse vídeo ainda? Vamos, claro Vamos olhar Nossa, ela é linda, amiga Moderníssima Amei Amei também Você me deu sorte Vai, vamos pro próximo Vamos Gente, vocês têm que seguir a Gé Porque a Gé é maravilhosa O conteúdo dela, gente É dumpster Dumpster é o que eles lixão Que fica atrás das lojas E as lojas jogam o que não vendeu Não é lixo sujo É lixo de coisa nova Nossa, já tô vendo outro lixo ali Vamos, vamos que vamos E aí, ela ensina você comprar Por um centavo Nas lojas dos Estados Unidos Um centavo, gente Um centavo E ela também ensina você Comprar com cupom Coisas até de graça No Walmart Ela consegue Sim, sim Muita coisa Vocês têm que ir lá Conferir, gente É vendo pra crer Eu fazendo Porque é incrível E ó, ela não tem essa voz aí É que ela tá rouca A voz dela é mais fina E gente Olha isso Deixa eu falar uma coisa Tem outro lixo Bem ali na frente Eu vou mostrar pra vocês Parece um patinete, amiga Não, eu acho que é um aparelho De fazer ginástica Ai, que demais Vamos lá, vamos lá Nossa, a cadeira é incrível Olha aí Vê lá Você que vai lá olhar O que vale é É de fazer ginástica É sim de fazer ginástica Que lixo top, gente Que lixo top, cara Como assim? Desculpa mesmo, gente A rouquidez aí É de fazer ginástica, amiga Mas eu não sei como funciona, não Mas eu não quero Não quero fazer ginástica É suficiente Não quero Deixa eu só mostrar bem certinho Pra vocês Ó, lounge plus B Olha aí Não sei como funciona mesmo, gente Mas muito legal Muito legal Pra quem faz exercício Mas já faturou na cadeira, né, amiga? Pra quem faz exercício, gente Mas eu não quero, não Nada de exercício na minha vida Que chinês Não, não, não Gente, olha aqui Um sofá Só que pelo jeito Ele tá feio E ele tá virado pra baixo Daí, deixa eu tentar pegar daqui, gente Ó, gente É um sofá de couro Mas tá virado pra baixo Por que será que tá assim? Amiga, eu não vou lá, não Vai que tem É, não, não vou, não E, gente, deixa eu explicar É dia do lixo grande, então É lixo de árvore Assim também, ó Tá vendo? O pessoal corta os galhos das árvores Mas não pode jogar de qualquer jeito Tem que ser tudo assim No saquinho certinho Igual tá ali, ó Tá vendo, gente? É, facilita pra eles pegarem, né? É Então, é o dia do lixo grande E não é lixo sujo É sujo do tempo, claro, né? Da chuva, da poeira Mas não sujo de, por exemplo De comida É verdade Olha aí, gente A Jéssica vai mostrar mais coisa, ó Olha isso aqui, gente Tem três, amiga Tem três coisinhas Pra levar cachorro No veterinário, né? No aeroporto Você que tem gatinho, você usa? Uso, eu tenho uma Olha que demais pra cachorro Que é uma tocha Porque essa aqui é pequenininha Pet Olha aqui, tem um criado Aí, não sei Esse negócio aqui, ó Pra fechar Pra não sair Tem uns negocinhos aqui Uns potinhos, ó Mas tá lindinho, né? Ó, bem fechadinho Demais, demais Gente Gente, a Jéssica tá apaixonada Nas mansões que tem aqui São lindas Olha, amiga Olha Mas conta pra eles Que você falou que custa cada uma Ó, cada uma dessas, gente Custa mais de um milhão de dólares Eu tava olhando pra comprar Quando eu tava olhando Eu tava olhando de até 500 mil E ainda assim Acabei comprando uma de 570 Estourou o orçamento Tá pago Olha o lago dos da frente Olha o lago da frente E olha, gente Essa aqui Essa é a nossa preferida Olha a Jécnica Ela é toda verdinha Essa é a verdadeira verdinha Ou é azul? Eu acho azul, amiga Meu Deus, mais uma Gente, ela disse que Não acha que a minha casa é verde Que é cinza E essa minha, eu vi verde Ela viu azul Sim Eu vi azul Olha, tá linda a sua imagem De você com esse fundo O quê? Mas olha essa Toda iluminada de pisca-pisca Gente, essa também, ó Olha, gente, olha Perfeitas Todas custam Essa aqui deve ser um milhão e meio Que ela é muito linda Enorme Quantos quares deve ser, será? Ah, uns oito E ó, acredite, gente É casa de uma família Tipo, não é que mora É hotel, não Olha lá Tem um homem lá Treinando naquela garagem ali Com o filho, ó Treinando boxe Duas crianças e um homem Talvez é o professor de boxe Que veio dar aula particular também, né? Olha o tamanho, gente Que linda Olha essa aqui Amiga, essa aqui é morar no paraíso É, amiga Paraíso total, gente Nossa Né? Não, mas eu não moro aqui Já é a área das mansões Eu não moro na mansão, não, gente Que linda essa Vou mostrar só mais essa Olha que linda Gente, vocês têm que ver a alegria da Jéssica Quando ela vê o lixo da mansão, minha gente Vamos ver Ah, esse é só caixa, amiga Ah, louco É só caixa vazia, amiga Será que tem nenhum lixo? Não Não Não, e o que é aquela caixa azul lá? Deve ser um frigobar Ai, amiga Vai lá olhar Vai lá olhar Vai lá olhar Eu tô te falando que eu acho que é só papelão Vamos ver Olha essa mansão, gente Esse lixo veio dali Aqui é só caixa Caixa Aqui tem uma caixa Mas olha O que é isso, amiga? Ah, é vazia Tá vazia É caixa vazia E essa é uma caixa da Disney É a do castelo É o castelo Tem 50 anos Aham Tá vazia Tá vazia Sabe que eu acho que eles tiveram alguma festinha de aniversário Porque tem muita caixa aí Vai que a gente acha o iPhone aí no lixo do rico Não Tá vazia Olha que medo Corre, amiga Corre Gente, tá final de tarde aqui Vocês podem ver o pôr do sol Nossa, fica azul, não Gente, olha essa imagem Aqui, esse negócio aqui, ó É um chapariz E lá atrás do lago O pôr do sol, gente Olha que imagem linda Olha isso Meu Deus, que lindo Adorei Gente, tem uma lixeira aqui A Jéssica Vai olhar pra mim Se ela tá boa São dois compartimentos Será que esse negocinho Deve estar estragada, amiga Você vê que quer onde colocar lixo Daí puxa o saco Mas eu levaria ela pra deixar na garagem Pra eu pôr coisa Vamos ver E esse é ombrella Você não quer ombrella também? Não, ombrella eu tenho uma Tem Mas deixa eu ver como que é Se ela fecha a gaveta Tira ombrella de dentro Deixa eu ver Gente, olha, não é fazendo loucura A amiga vai ver se ela fecha Aí, ó Não fechou, amiga Fechou? Eu tava achando que ela é de sensor, sabia? Mas ela abre e fecha fácil? Simple Human A marca Tá bonitinha Tenta abrir ela Vê Com a mão mesmo Vê E ela tá com os dois baldinhos dentro ou não? Não tá Ah, então não dá Olha, tô falando pra você que ela é de sensor Você coloca isso na tomada Daí você passa a mãozinha aqui Ela abre e fecha Mas ela tá sem os baldinhos? Bom, dá pra nós levar e testar Vamos levar? Qualquer coisa Pega aí pra mim, amiga Põe lá no porta-malas Tá sim Deixa eu ver É que aqui eu acho que você coloca os lixos, né? Os saquinhos Amiga, ela parece novinha Vamos levar Linda Você aguenta pôr ela no porta-malas? Ó, coloca os reciclados de um lado E o... É Ou então eu deixo na garagem mesmo Pra guardar coisa Olha, deixaram o negócio Que bom, né? Perfeito Vai, você abre o porta-malas pra mim? Ah, peraí Gente do céu Ó, lixo bom, minha gente Mas quando que você acha um lixo desse? Que doido Aqui, amiga Põe Olha quanta coisa linda Gente, tem muita riqueza Eu vou falar Uma lixeira dessa é 200 dólares pra comprar, tá? Tem a marca ali, a gente pesquisa também Vamos pesquisar também A gente vai pesquisar É Simple Yuma E ela é de sensor Ó, aqui a marca, ó A gente vai pesquisar no fim do vídeo Quanto custa Ela tá amassada Ela tá amassadinha Mas pra deixar na garagem não tem problema E esse aqui eu vou lavar E nós vamos mostrar o valor no final Olha, gente Isso aqui é um aspirador de pó Eu não vou nem descer Mas a Jéssica mostra pra vocês aí, ó Ele é daqueles antigão e tal É, acho que é de limpeza, né? Ah, de lavar carpete É? Deve ser potente É, mas eu não quero Gente, vocês não vão acreditar A gente já tá falando a tomada Olha o preço dela, gente 245 dólares Essa aqui, ó Se fosse transformar isso em reais Que a gente não transforma Mas se fosse transformar Saia mais de mil reais Essa lixeira Mil e mais de mil Mil, duzentos e cinquenta Tem centos e quarenta e cinco dólares Vamos ver se vai funcionar Fala de novo Que é só falar Fecha, fecha Olha aqui Não, pera aí A minha Nora vai falar Ela vai falar em inglês Abra a lata Quer ver, ó Open can Open can Open can Oxi Open can Ah Mas ficou vermelho da outra vez Deu certo também É porque eu acho que tem que esperar um pouquinho Vamos esperar Tenta Cara, que toque Ela fecha sozinha também Gente Mas eu quero saber por quê O que que fez uma pessoa jogar essa lixeira fora Amassou aqui, ó Amassou, gente Deixa eu ver Certa mudança Certa mudança Certa mudança Você já mostrou Open can Open can Gente, a primeira vez Funcionou Liga e desliga de novo da tomada Ó, ela vai tentar fazer com a voz Calma, gente Ó Open can Open can Não Open can Eu acho que é só com a mão Ai, mãe Alguém vai querer pra alguém? Não Eu trouxe Lembra que eu falei? A Poli da balona Olha, ela fechou sozinha Mas você não vai comprar de mar Comprê, mas não devolva? Devolva, aquela Nem sei Foi 100 dólares É sua, Poli Esse é o presente de casamento É O presente que a Gencrisa te deu Gente, olha que incrível Fecha Ela fecha sozinha, gente Ó, quer ver, ó Depois, ó Você esqueceu de fechar Ela vai fechar sozinha Quer ver, ó Agora a Poli pegou outro lixo E só passou na frente Quer ver? Vai, Poli Uau E aí, gente Na hora dela Olha, olha Olha dentro, amiga Olha a parecida nova Olha Nora, Nora Traz pra mim dois sacos de lixo, por favor Tá dentro da lixeira Você põe o saquinho aqui Pega aqui Põe É, gente Olha, gente Elas colocaram os dois saquinhos de lixo Aí fecha aqui Pra ele não soltar Ó Olha isso Aí fecha Vai Vai, vai Ó Tô chocada É aquela ali 250 dólares É muito dinheiro Mas eu nunca compraria Nem eu Poli, esse é o presente Do lixo Tô chocada Eu acho que você tem que pôr no seu escritório Eu pensei no meu escritório Mas na sua bancada Porque a Poli tem um espaço no meu escritório Que é dela Porque é amarela, né? É isso que eu ia falar Que eu tenho amarela E daí ela ficaria com essa Eu aceito Uma linda Poli Perfeita Novinha Vamos pesquisar Vamos, vamos pesquisar Ali a etiqueta Gente, enquanto elas pesquisam a cadeira Eu fico chocada que alguém joga isso Gente, só por causa desse amassado A pessoa que jogou fora deve ser muito enjoada Um amassadinho desse, gente Olha isso Um amassadinho de nada Tem um aqui também Ah, tem um aqui também Mas ela deve ter Olha, eu cheguei perto Eu acho que na mudança Gente, olha a marca da cadeira Tá aqui na etiqueta, ó Office Star Products Ela é da fábrica Office Star Daí elas não acharam o mesmo modelo Porque essa aqui da fábrica Foi já atrás de 2019 Dois anos atrás Aí elas acharam um parecido E olha o preço 340 dólares, gente Dólar Olha a figura Lógico que é Office Star Mas a gente colocou Office Star Colocamos o modelo O número do modelo Tudo mais Você não encontra mais O modelo Mas é porque Cada ano muda o modelo É que nem outras coisas Que você vai comprar O carro e tudo Gente, a Jessica é muito boa Ela fuçou e achou o nome aqui Da coisa, loja, tudo Deu muito sério Gente, 340 dólares Se você fosse comprar Daí do Brasil Pedir pra levar E transformar em reais Faz 2 mil reais Mas assim Pra nós é 340, né? Mesmo assim Pra uma cadeira é cara Pra uma cadeira assim Porque ela é boa Ela é boa Olha aqui os pés dela Olha isso Olha que madeira, gente Ela levanta, menina Não acredito Ela levanta E aí ela baixa, ó Oh my gosh Ó, levanta Eu levantei Olha que baixinha que ficou Ó É melhor deixar alta, né, Polo? É, eu gosto Né, maravilhosa Muito top, gente A cadeira é de qualidade Vai receber o linho dela Ou o linho assim Olha Que cadeira barata não tem Deixa eu falar um negócio pra você Veja que atrás tem um zíper Tenta abrir Ver se a gente consegue Mas eu acho que não dá pra ver Ó Mas o que será que teria, né? É Pra eles fecharem, né? Eles devem fechar Mas é linda É linda É isso, gente Gente, o lixeiro vai ficar pra casa da Poli A cadeira vai ficar aqui na minha casa No meu escritório Mas vai ficar na mesa dela Que ela tem uma mesa aqui Mas só porque você já tem uma cadeira É, eu já tenho amarela Então vocês vão ver essa cadeira nos próximos vídeos Um beijo Até o próximo, amor Obrigada, mãe Foi top, Gera Foi top demais Não lixe, gente Tem umas coisas dessas Olha isso, olha isso Ó, felicidade da garota Uau Ela fechou e abriu Aê Aê O movimento que é completo Uma pessoa jogar isso Só por causa do amassadinho Minha filha Eu fico 10 anos precisando de cheirar isso Se não tiver funcionando Se não tiver funcionando Não é problema na mão Isso aí Mas volta a filha também, amiga Boa, o movimento que você dá na tomada Isso aí Beijo Top demais Tchau Tchau